Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial no fim dessa primeira semana de outubro. Estou aqui com meu colega, estrategista da Genial Investimentos, Felipe Villegas. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa semana e o que esperar para a semana seguinte. Você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora esse momento, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e já dá um like aí que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. E quem não é cliente da Genial Investimentos está convidadíssimo para se juntar a esse time genial. Muitíssimo obrigada pela companhia. Felipe, essa semana o que mexeu mais com o mercado foram notícias externas e notícias negativas. Isso. Na verdade foi uma semana recheada de indicadores macroeconômicos, principalmente dos Estados Unidos, e que mostraram que as coisas estão um pouquinho mais feias do que o mercado imaginava por lá. Então a gente começou com dados de exportações no início da semana, dados de atividade industrial no meio da semana, dados ligados ao mercado de trabalho, que inclusive foram divulgados hoje, o mais famoso deles, o Payroll. Então em suma, cada vez mais nós temos evidências de que a economia americana está patinando, está entrando em um ritmo de desaceleração, acho que talvez recessão seria uma palavra muito forte, mas o mercado começa aí já a precificar e no caso levar num tom aí de maior preocupação. Isso obviamente acaba refletindo aqui nas ações brasileiras, o mercado brasileiro, a Bolsa, a Ibovespa, patinando, podemos dizer assim, nessa primeira semana de outubro. Quer dizer, e Felipe, e ter feriado chinês. Exato. É um feriadão, gente. A gente aqui no Brasil fala feriadão quando emenda dois dias, né? Sábado, domingo, segunda e terça, aí dá quatro dias seguidos. Lá é semana inteira. É, semana inteira. Eles só voltam na terça-feira da semana que vem. Se eu não me engano, dia 8, 8 de outubro. E o mercado parado lá mexe um pouquinho com o resto? Acaba faltando notícias, não tem novidades, o Trump não consegue fazer os tweets para atacar os chineses. Então, o mercado fica ali, né? O mercado que critica tanto, mas agora que não tem, fica ali, né? Carente, não tem nada para falar, não tem nada para fofocar ali nos bastidores. É, está faltando buchiche, está todo mundo de folga, descansando do Trump. Beleza, agora aqui no Brasil foi notícia de destaque, o andamento da reforma da Previdência no Senado. Isso, exatamente, finalmente conseguimos a votação em primeiro turno. Foi uma votação bem conturbada. O mercado não gostou muito de como o processo aconteceu. Acabou que a economia esperada agora fica em 800 bilhões de reais para os próximos 10 anos. Mas, mais do que essa questão da parte financeira, de quanto gera de economia, o mercado não avaliou, não com bons olhos, a questão sobre o andamento. Foi muito confuso, muito conturbado. Os senadores da oposição já ameaçando com certos boicotes em relação ao segundo turno. Então, sempre que isso acontece, mostra um sinal de fraqueza na questão da governabilidade, do governo ali realmente estar junto e fazendo com que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais tranquila. Enfim, as coisas aconteceram, mesmo assim o mercado agora com o pé um pouquinho atrás, a gente que tem o segundo turno esperado para acontecer na próxima semana. Falando em pé, olha que gancho horrível que vou fazer. Me perdoem, gente. Falando em pé, vamos falar um pouquinho da Arezzo, que foi destaque essa semana. Gostei da associação, viu? Muito boa. Bom, a Arezzo foi destaque de alta, para quem não conhece. É uma empresa do setor de varejo, calçados, bolsas. Ela é uma empresa que tem investido bastante na sua operação nos Estados Unidos, mercado americano. E o mercado adorou uma parceria que ela anunciou. Ela que vai ser a representante oficial da Vans, uma marca muito famosa de tênis. Então, ela vai ser a representante oficial aqui no Brasil. O mercado aprovou. Ela é o destaque de alta dentro das principais ações da Bolsa esta semana. Destaque de alta também para os frigoríficos, né? Exatamente. E é uma alta que está vindo já há semanas, meses, talvez, né? Sim, já faz um bom tempinho, desde que começaram as notícias sobre peste suína, peste aviária atacando, infelizmente devastando a produção pecuária desses países. E, cada vez mais, a China sinalizando um aumento de demanda. Ou seja, tem mais gente querendo consumir carne do que eles estão produzindo. Então, eles estão sendo obrigados a importar bastante carne. E o Brasil ali está de portas abertas. Inclusive, o que fez aumentar essa demanda, essa sinalização positiva que agradou o mercado, foram com as próprias empresas brasileiras. Acho que talvez um dos destaques foi a Minerva, o código dela é BIF3. Curioso, né? BIF, Minerva, carne. Ela sinalizou essa semana que vai criar uma Joy Venture. Uma Joy Venture é quando duas empresas se reúnem para criar uma terceira empresa. Ela vai se juntar quem? A uma empresa chinesa. Não me lembro agora o nome, meio complicado de dizer aqui, mas é uma empresa chinesa. Então, isso foi muito positivo, o mercado gostou bastante. Realmente, dando aí mais sinais de que essa questão, infelizmente, da peste suínea aviária na China, Ásia, África, enfim, causou muitos problemas. Mas isso acaba sendo positivo para as empresas brasileiras, infelizmente. É, né? E o que que houve com o Marco Polo? Exatamente. Marco Polo Pomo 4 é uma ação que eu gosto bastante, Denise. Ela tem fundamentos, quando eu falo fundamento, assim, é um preço atrativo, é uma ação que tem qualidade, é uma boa empresa e está por um preço justo. Estava meio esquecida pelo mercado nos últimos meses, mas essa semana a Fenabrave, a instituição que acompanha esse movimento de vendas de carros, veículos, caminhões, ônibus, enfim, ela soltou uma pesquisa mostrando que as vendas de automóveis, carros de passeio, ônibus e caminhões cresceram e eles aumentaram as perspectivas deles para as vendas futuras. Então, foi uma sinalização aí bem forte do setor, algo que pegou meio que o mercado de surpresa e está fazendo com que a Marco Polo, esta semana, seja um destaque de alta. Pois é, a gente falou até agora só de destaque de alta e tem um destaque de queda que para mim é curioso, assim, que eu acho que as pessoas estão talvez se antecipando um pouco, que é no setor bancário. Eu acho que já começa esse receio com relação às fintechs. Bem, eu sou lei, eu acho que está um pouquinho apressado isso, mas o que você acha dessa queda? Você acha que já está na hora de pisar no freio com relação aos bancos? Eu concordo, Denise, o que acontece? Realmente, o setor bancário, ele está gerando, quando eu falo setor bancário, eu falo os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Conversando com alguns gestores e analistas que eu tenho contato, já começo a observar um certo ceticismo, um certo medo. Quando eu falo ceticismo, é a questão de dúvida sobre como vai ser o desempenho futuro dos bancos. E está todo mundo ali com o pé atrás, realmente, assim, com medo, de dois principais fatores. O primeiro deles é a queda da taxa de juros. Então, quando você tem uma queda da taxa de juros, você diminui a margem financeira dos bancos. A margem financeira é o spread sobre o que o banco capta, em relação ao que ele empresta de dinheiro. Então, com a taxa de juros menor, isso gera impacto nos bancos. Outro ponto é a questão do surgimento das fintechs, que são empresas que estão criando contas em que você não paga por serviços. Você pode fazer TEDs ilimitadas, não tem aqueles custos de serviços, eles têm cartões de crédito gratuitos. E se a gente pensar que essas receitas correspondem a mais ou menos 30% da receita do setor bancário, então é algo que está comprometido. E o mercado é funcionado da seguinte maneira, Denis, ele não espera algo acontecer. O mercado financeiro sempre está um passo à frente. Então, é por isso que a gente já começa a observar essa reação do setor bancário. Obviamente, o mercado não sabe de nada, a gente não sabe do futuro. Mas eu sempre costumo dizer, quando surge a dúvida, o investidor prefere ficar de fora. E é esse momento que eu enxergo hoje para o setor bancário. O mercado refletindo sobre queda dos juros e a entrada das fintechs. Quando o mercado pode voltar a confiar nos bancos? Observando os resultados dos próximos trimestres, inclusive, que devem começar agora no finalzinho do mês de outubro. Então, se os bancos, nos próximos trimestres, votarem, olha, realmente, perdemos receitas de serviços, mas compensamos porque estamos emprestando mais dinheiro. Que é, inclusive, o que o nosso economista José Marcio Camargo, ele esteve com Roberto Campos, presidente do Banco Central. E ele acredita que vai acontecer esse movimento. Os bancos podem perder na parte de serviços, mas vão ganhar no crédito, emprestando mais dinheiro. Porque o mercado está mais aquecido, enfim. Então, à medida que o mercado ganhe confiança, se isso acontecer, os bancos tendem a refletir isso. Caso contrário, o investidor, na minha opinião, fica na defensiva. O que eu estou dizendo aqui não é para todo mundo sair vendendo banco, não. Ainda são excelentes empresas. Mas para quem gosta de fazer, por exemplo, aportes todos os meses, dá uma segurada, dá uma maneirada, né? Tem opções mais atrativas. E para quem, às vezes, está com uma posição muito grande e já com um bom retorno, eu acho que faz sentido realizar uma parte, vender uma parte, né? Realizar o lucro, colocar o dinheiro no bolso e fazer novas escolhas. Felipe, semana que vem, o que nos espera? Bom, na semana que vem nós temos PIB do Reino Unido. Reino Unido também, assim como a Alemanha, estamos de olho. Sinais de fraqueza que foram identificados essa semana. Dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos. E mais alguns indicadores também não tão relevantes aqui no Brasil. E, obviamente, votação do segundo turno da reforma da Previdência. A gente espera que saia. Tá ótimo. Obrigada, Felipe. A você também, muitíssimo obrigada. Lembrando, mais uma vez, para quem não é inscrito no canal, aproveitar esta deixa e se inscrever agora nesse momento. Super obrigada. Um beijo para vocês. Até a próxima.